Está conosco o diretor da UDESME, José Cardoso Sobrinho. Diretor, o que a UDESME trouxe aqui para a Profitex? Boa tarde. A UDESME trouxe os quatro cursos dela que estão em andamento, mais o curso de administração no momento e o CineClube Abelim das Nuvens. E como a UDESME vê essa iniciativa aqui da UFSM, que é a Profitex? Essa iniciativa veio no momento certo para nós. Nós estamos em início de unidade, em início de vida, temos três anos. Para nós é o momento de começarmos a sermos vistos pela comunidade, por toda a região. Para nós é o momento certo. Divulgar os cursos, né? É uma divulgação com qualidade que estamos fazendo aqui, né? Uma das atividades expostas aqui no estande da UDESME é o CineClube Abelim nas Nuvens. O Gilvan é o idealizador desse projeto e ele vai falar um pouco dele para a gente. Bem, o CineClube é uma proposta de criar um espaço de exibição audiovisual, sem fins lucrativos e que gera debate através da produção cultural dessa área. É uma proposta da unidade de descentralizar a educação superior de Silveira Martins. Já tem um ano de exibição. Hoje, inclusive, a gente completa a 40ª sessão. Já exibimos vários filmes que não rodam no circuito comercial. A ideia é priorizar produções nacionais, principalmente formatos alternativos, como curtas, médias, documentários, filmes de animação. E a comunidade tem participado. A gente tem uma média de 20 a 30 pessoas por sessão. Levando em consideração que a área urbana de Silveira Martins não tem mil e mil e tantas pessoas, é um público considerável. A UDESME possui quatro cursos de ensino superior. Um deles é o de gestão de turismo. Eu converso agora com a Pâmela, que nos fala um pouquinho sobre o curso. Bom, a unidade toda lá em Silveira Martins é nova e o curso também é um curso novo. Ele tem duração de três anos, ele é um curso superior e ele tem uma ampla área de atuação. Tipo, tu pode trabalhar no setor público, quanto no setor privado, na gastronomia, em hospitais até, que é uma coisa bem diferente. Em empresas de turismo, de agências de turismo. É bem legal assim o curso. E quanto tempo é o curso? O curso são três anos, composto de seis semestres. E tem, assim, tu faz muitos projetos, tu aprende bastante coisa. Bem legal. Estamos com o Antônio, que vai nos explicar um pouco sobre o curso de agronegócio. Olá, boa tarde. O curso de agronegócio tem o principal objetivo que os alunos saem formados com toda a visão da cadeia produtiva. Desde os insumos, produção, que é propriamente dita dentro da porteira, dentro da propriedade. E pós-porteira, que é industrialização, comercialização. E ele vai atuar na questão de gestão, mas a administração das propriedades ou da industrialização dos produtos. Nós temos, em cima da nossa mesa, insumos, que é uma semente da soja, que entraria na cadeia antes porteira, depois dentro da porteira. E, no lado, nós temos a latinha de azeite, que seria a industrialização desse produto. Temos também fotos que nos falam das nossas viagens, da turma, que tem como objetivo aprimorar o conhecimento dos alunos, não só dentro da escola, dentro da universidade, mas conhecimentos mais a campo. E a questão de eu ter um profissional melhor desenvolvido, mais ou menos seria isso. Mas, enfatizando, o curso de agronegócio tem uma visão mais gerencial da propriedade, propriamente dita. Mas esse é o objetivo do agronegócio mesmo. Aqui, nesse espaço, está localizado o curso de processos gerenciais. A Gabriele vai falar um pouco do curso para a gente. Oi. Bom, o curso de processos gerenciais é um curso de tecnologia, é um curso superior, e ele é voltado mais para a gestão da administração. No curso, a gente aprende a forma de gerir, desde a produção até a comercialização de produtos agroindustriais. Ano que vem, esse curso vai ser substituído por bacharelado em administração, que daí seria um curso mais amplo. O ingresso para o curso de administração no ano que vem será em agosto, e ele é somente pelo SISU. Daí, presta o Enem, e daí se inscreve pelo SISU para dar entrada em Silveira Martins, é o campus da administração. Certo. Agora, então, eu vou falar com a Patrícia sobre o que vocês estão expondo aqui nesse espaço. Bom, no nosso espaço do processo gerenciais e da administração, nós estamos expondo aqui os panfletos que tem sobre a consultoria da empresa Júnior, que é o nosso curso, oferece a gerencial, que é a consultoria sem fins lucrativos. E aqui também tem o do Cine Clube, são os panfletos que tem, que todas as terças-feiras tem Cine Clube, que passa filmes. Aqui falando sobre os nossos cursos de administração e processos, e é isso. Também fotografias sobre, a respeito das viagens. Ah, é, e daí nós temos as nossas fotografias aqui, que é sobre as viagens que a gente fez com o curso, né, para fora da cidade, de Santa Maria. Rafaela, explica um pouco para a gente sobre o curso de gestão ambiental. Bom, o curso de gestão ambiental, ele tem duração de três anos, ele acontece no período diurno, na parte da manhã, e as pessoas que se formam nele, tem capacidade de atuar em áreas degradadas, resíduos sólidos, análise de solo, e atuar em unidades de conservação. Também eles podem trabalhar em empresas públicas, privadas, em prefeituras, municipais, e ele colabora, então, para o meio ambiente, para a melhoria da vida dos seres humanos, e também colaborando com a sustentabilidade. Daí aqui nós temos uma amostra de água limpa, água suja, e esse aparelho serve para a condutividade elétrica, para ver como está, que quanto mais poluída a água, mais corrente elétrica passa, e oxímetro para ver o oxigênio da água também. Certo, para finalizar, fica então o convite, né, para que as pessoas visitem aqui o estande da UDESME? Isso, fica para conhecer os novos cursos, conhecer a unidade que está chegando agora, e os cursos são muito bons, acho que todo mundo deve ter oportunidade de conhecê-los. Legenda Adriana Zanotto